É você tinha razão, eu ia ficar louco pra te ver Foi bom pra você, ótimo pra mim, a gente tá esperando o que? Muito salto ou pouca roupa eu não sei Você tem algo diferente, tá mexendo com a minha mente Cê leva jeito pra ser minha princesa Eu já te enfiei na cabeça e ninguém vai tirar Só se me matar Eu já te enfiei na cabeça É que se eu entrar na sua vida Não sai mais, não sai mais É que se eu entrar na sua vida Não sai mais, não sai mais É você tinha razão, eu ia ficar louco pra te ver Foi bom pra você, ótimo pra mim, a gente tá esperando o que? Muito salto ou pouca roupa eu não sei Você tem algo diferente, tá mexendo com a minha mente Cê leva jeito pra ser minha princesa Eu já te enfiei na cabeça e ninguém vai tirar Só se me matar, só se me matar Eu já te enfiei na cabeça É que se eu entrar na sua vida Parararararapapã Não sai mais, não sai mais Pararararapapã É que se eu entrar na sua vida Pararararapapã Não sai mais, não sai mais É que se eu entrar na sua vida 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 É que se eu entrar na sua vida